Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Yago, falamos aqui de Curitiba e hoje a gente vai falar sobre um assunto, sobre o investimento também, mas o investimento de uma forma diferente que é falar outro idioma, que é falar inglês. Vale a pena eu estudar inglês? Vale a pena eu falar inglês? A minha resposta é clara, a minha resposta é sim. Quem acompanha esse canal há mais tempo sabe que eu já morei um ano na Califórnia mas antes disso eu já tinha morado na Índia e antes disso eu já tinha tido outras experiências internacionais me fizeram ver como o inglês é importante, é fundamental quando você vai fazer uma viagem quando você vai conseguir um emprego, quando você vai fazer algum negócio fora do país então falar inglês com certeza é fundamental, é primordial nos dias de hoje. Antigamente quem sabia da telografia se destacava no mercado de trabalho depois quem sabia informática, depois quem tinha nível superior e eu acho que a gente está chegando num momento que falar um segundo idioma, falar inglês é primordial no mercado de trabalho sim. Eu já consegui ótimos empregos por ter inglês bom, por ter inglês fluente. Mas eu continuo praticando meu inglês semanalmente, eu tenho meu professor professor Kiss, muito gente boa. Vou deixar o contato do Kiss aqui na descrição do vídeo se vocês quiserem falar com ele fala que vem aqui do canal que ele vai te dar uma aula grátis lá de inglês pra você testar, se você gosta dele pra ele testar seu nível de inglês saber se você é um nível básico, se você é um nível intermediário, se você é um nível fluente ele é um cara muito legal, me ajuda muito, me dá muitos conselhos bons mas falar inglês com certeza é fundamental nos dias de hoje é fundamental no mercado de trabalho então, às vezes você jovem aí tá pensando ah, não sei que faculdade que eu faço não sei pra que lado que eu vou da minha vida cara, estuda inglês inglês sempre vai precisar, inglês sempre vai ser legal então, se você até quiser fazer uns 6 meses de intercâmbio, um ano de intercâmbio pra ter uma experiência internacional e tudo mais cara, vai lá, vive essa experiência aprende isso eu acho que o melhor investimento pra você aí que tem dos seus 18 até seus 25 anos é estudo com certeza é estudo formal, é estudo informal é saber das coisas é ser inteligente, é estar ligado no mercado é ler livros e tudo mais, beleza? então, falar inglês é realmente necessário na minha compreensão e eu mereço para você você unloque sua mente e comece a aprender inglês ok? valeu, tchau, tchau